Como um sonho lindo você passou Como um pesadelo você passou Passou também com uma esperança Deixando alegres e tristes lembranças Assim como essa de escrever Como passou, assim como passou o tom Você passou, deixando o frio e as folhas secas Você passou, assim como a noite estrelada Aí chega o dia, ela não é mais nada Passou como a águia em busca de sua presa Debande Satisfeita quando presa ilesa Você passou e vai passar Passou e vai passar eternamente Pois mesmo em seu caminho cruzando gente Seu ego rebelde vai predominar Passou como um vento Que de lento e fraco Com o tempo se transformou Em um forte e veloz ciclone Deixando a triste realidade Passou, deixou tudo, se preocupou Tanto com você Que esqueceu de deixar saudades Passou, deixou tudo, se preocupou Passou, deixou tudo, se preocupou Passou, deixou tudo, se preocupou